Marcos de São Paulo Boa noite tio Chico Oi Marcos Marcos aqui de São Paulo Tudo bom? Baixada Santista Primeiramente eu queria agradecer Eu fiz uma pergunta pra você sobre lives No seu canal você prontamente me respondeu Muito obrigado Parabéns aí pelo trabalho E Eu queria, gostaria de uma opinião Sobre a Vestron 1050 Hoje eu tenho uma Tracer E o meu pai tem uma Vestron 650 Modelo XT 2018 O problema da Vestron Do meu pai é que ela Parou no tempo A tecnologia dela foi até o ABS só É, não tem controle de tração Ele tem 60 anos de idade Gosta de viajar muito de moto E Eu quero uma moto um pouco mais tecnológica pra ele Que tenha pelo menos um controle De velocidade Que não precisa ficar com a mão doendo Agora ele já reclamou pra mim Uhum De ficar acelerando tanto tempo, né Viaja a 700, 1000 km Então Precisa de uma moto um pouco mais Tem um pouco mais de conforto, né E Eu já descartei de cara A BMW e a Triumph Porque aqui em São Paulo andar com GS e Tiger É a mesma coisa que andar com alvo nas costas, né E o seguro é um absurdo Então eu fui pra A Vestron 1050 Aí eu gostaria De saber a sua opinião Sobre a Vestron 1050 Ah, então Outra coisa Ele andou na minha Tracer E ele achou muito forte Ele Acelerou lá A moto deu uma empinada Ele não gostou muito Ele achou a moto muito forte Aí eu acredito que a A Vestron 1050 Deve ser um pouquinho mais mansa Não, não Não, não Não, não, fi Ela tem mais de 100 cavalos Porque a sua é um absurdo, né A Tracer Ela tem 117 cavalos É uma estupidez Eu amo essa moto Inclusive A Tracer é incrível É É maravilhosa Mas A Vestron A 1050 Ela tem mais de 100 cavalos, velho Mais de 100 cavalos São 100 Fica a olhar aqui 110, 105 Mais de 100 cavalos, fi É nervosa também, tá Mas É uma moto Cara Eu fiz um test ride Assista aqui no canal Eu fiz um test ride Fiz um review Com meu amigo Eldo Maravilhoso O review que eu fiz com ele Eldo é um cara muito sensato Então ele explicou Todos os motivos Assista Peça pro seu pai assistir, Marcos Esse bate-papo Que eu tive com meu amigo Eldo Daqui De Salvador E Ele explicando Os motivos Ele pagou caro Ele pagou 89 mil Quase 90 mil Na Vestron Pra um ano de garantia só Que eu acho um absurdo Mas ele fez consciente Porque ele fez um bom negócio E aí Eu vou sugerir Que o teu pai Vá numa Suzuki E ofereça a moto dele Como entrada E Tentar negociar Um bom preço Na moto E aí Por isso Talvez Vale a pena Ele pegar a moto E trocar Pra uma Vestron Porque as vezes Não dá pau Não dá pau Garanto Não vai quebrar nada Motor já Um motor experimentado Já de Mais de Quase duas décadas Tá Esse motor É o mesmo motor É o mesmo motor Tá Classicão E é uma moto Que eles embarcaram Tecnologia Mas não botaram Tanta coisa Então não tem Tanta eletrônica Pra dar pau É uma moto Bastante confiável E forte Tá A moto é forte Tem tudo isso Que você falou Tem cruise control Tem controle de tração A moto tá Muito completa Eu fiquei muito satisfeito Com o que eu rodei E confesso Fiquei Meio tremendo Nas bases Porque se eu tivesse Hoje O patrocínio Da Suzuki Eu entregaria A minha Psyduck E pegaria Mas com patrocínio Sem patrocínio Eu não faria isso não Porque ela Ela Cara Ela tá muito cara Pra o que a Suzuki Brasil Entrega Um ano de garantia Pra uma moto De 90 mil reais Não rola A não ser que eu fosse Patrocinado De Não Tá bom Toma aqui a Psyduck E me dê a A Vestron Beleza Patrocinado Tá show de bola Mas Pagar 90 pau Nessa moto Não vale Então O Heldo Meu amigo Heldo Ele entregou A Vestron 650 dele Que era igual a minha Só que a dele é 2020 E ele teve um bom negócio Porque Guimarães Daqui de Salvador O vovô Vovô jura Ele é o cara De negócio Guimarães não brinca De negócio não Não brinca de serviço não Enquanto ele foi Na BMW Meu patrocinador House Pra tentar pegar Uma F850 Não fizeram Uma boa avaliação Da moto dele No caso Ele não gostou Não se sentiu Ele explica tudo Lá no vídeo Tá Independente de ser Meu patrocinador Não Eu não escondo Nada disso não Ele não se sentiu Bem Não gostou E aí ele foi Em Juracy Vovô jura Que já foi Meu patrocinador Também Que eu mando um beijo Pessoal da Guimarães Motos Já foram meus patrocinadores Por anos E ele foi lá E jura Fez assim Bora Eu pago o FIP Aí Pago o FIP Você pega a moto Aqui Eu pago a FIP Pegou a moto dele Ele foi lá E comprou o Vestron Então pode ser Que o seu pai Consiga uma boa Negociação Nessa Vestron 2018 Pegando Uma outra Vestron Qual é o ponto Negativo dessa moto Garantia de um ano E o preço Não vale Não vale 90 mil reais Uma moto dessa Nem a pau Não vale 90 mil Mas E também 90 mil reais Uma moto Você tem um ano de garantia Um ano de garantia Não rola né E ainda mais Sabe o que você recebe Quando você compra Uma moto de 90 mil reais Um papel Papel sulfite mesmo Impresso lá na impressora Com as revisões lá Tudo marcadinho Pra você Num papel Papel Um CD-ROM Que eu não sei Onde é que você vai ler Com o manual da moto CD-ROM CD-ROM Que você compra Em papelaria É isso que a Suzuki Do Brasil Lhe entrega É vergonhoso Cara É vergonhoso E os caras da Suzuki Não estão nem aí Agora a moto Qual a vantagem Não quebra Não Quebra Não quebra Aí você Vê com seu pai Pra fazer negócio Aí com a Suzuki Tá Então Tem essas Questões né Podia ser ideal né Tipo a Suzuki Dá 3 anos de garantia Entregar uma coisa decente Pra um cara Que vai pagar Quase 100 mil reais Numa moto Né E uma moto boa Mas Brasil né Um beijo E assista o vídeo Tá O vídeo do test ride Que eu fiz Com a Avestron E o O review Tem outra moto Que eu também Vou pedir Pra seu pai Dar uma olhada Marcos Vou puxar a sardinha Pra Kawasaki Hoje eu estou Meio Kawasaki Vou puxar a sardinha Tá Seu pai Não é um cara De A Avestron Não é moto Pra off-road Tá Não é moto Pra off-road É moto Pra rodovia Tem uma moto Que é interessante Que ele dê uma olhada Que tem tudo isso Que ele quer Que é A Versys 1000 GT Dá uma olhada Marcos Pede pra ele Dar uma olhada Versys 1000 GT Ela É Cabriocrática Essa moto aí É uma moto Pra Pra viagem É uma versão Turismo É uma moto De turismo mesmo É uma moto Muito confortável Ela é forte Mas é uma moto Que tem tudo isso Que seu pai busca E aí talvez Seja até mais barata Do que a Avestron Pede pra ele Dar uma pesquisada Versys 1000 GT Pode ser uma boa E essa aqui É uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do Youtube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta Do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado Tchau 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 Tchau